Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão, Riecte Alvinego, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do empate entre Botafogo e São Paulo 2x2 no Morumbis com destaques aí para o Cuiabano que jogou muito, Tiquinho Soares, gol e assistência e o Luiz Henrique Pantera que jogou muito também na partida de ontem e os comentaristas vão debater aí, mas antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Botafogo, tudo do Glorioso você encontra aqui no nosso canal Fogão, Riecte Alvinegro então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta o torcedor bate no peito e aí é o seguinte Veloso, eu quero colocar os dois jogos, por quê? o Palmeiras busca o título, Fluminense ou rebaixamento, o Botafogo disputa o título o São Paulo pode chegar a incomodar Palmeiras, Flamengo e Botafogo para você ou não? para título não, eu acho que o São Paulo briga pela Libertadores tem um elenco bom, o Zubeldia conseguiu fazer com que o São Paulo melhorasse o nível o São Paulo fez um bom primeiro tempo ontem contra um adversário que é difícil mas o Botafogo foi melhor mesmo assim o ar no segundo é, mas mesmo assim o Botafogo foi melhor no primeiro tempo com a virada é verdade o Botafogo é um time muito duro muito forte a entrada do Tietê Gregory, bom de bola esse Gregory é, a entrada do Tietê, o Luiz Henrique está jogando tem a música da Rita Lee, não tem Gregory Peck? é não sei é aquele ator Gregory Peck, por causa do Gregory, entendeu? então assim, o São Paulo conseguiu um bom resultado eu acho que nunca, o Veloso nunca fez nada errado na vida já fiz sim, cara o que que você fez? soltou um pulo na escola que ninguém viu apertou a campainha do vizinho e saiu com a rua o que que foi que você fez? você deu seta do lado errado ai, fez muita coisa errada tipo, você não parou na placa de party? na placa de party também já fiz já? já fiz mas enfim, então enfim, voltando pro Gregory Peck o São Paulo conseguiu empatar um jogo que era duro e contra um adversário que vai brigar na parte de cima mesmo da tabela o Botafogo tá muito bem tem alguns desfalques importantes agora mas mostrou que mesmo assim tem repertório o menino de cruzeiro Rosinei, campeão da Libertadores campeão brasileiro pelo Corinthians campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, clube grande como é que você enxerga? Palmeiras lá na frente Botafogo pra mim mais perto do título mas o que que você enxerga do São Paulo? onde você enxerga o São Paulo, Rosinei? tá bem equilibrado né Neto esse campeonato brasileiro aí esse ano mas é... eu acredito que o Botafogo e Palmeiras com certeza o Flamengo também ali os três os três vão brigar pelo título acho bem difícil São Paulo também acho que vai brigar pela Libertadores também onde você enxerga o time do São Paulo a força do São Paulo e a oscilação às vezes como empatar um jogo como esse? é principalmente esse jogo de ontem né o time pô parecia que ia vencer e de repente é sempre assim que o São Paulo não? é de repente vai e toma um empate toma uns gols que não que não dá pra entender mas eu vejo que o São Paulo vai ficar nessa nessa briga aí pela Libertadores mesmo e o Botafogo, Palmeiras e Flamengo vai concorrer aí pelo título brasileiro ô Paulo do Vale eu queria que você me falasse sobre as informações que você tem de Ramos Rodrigues, Zubeldia ô Zubeldia menos aí cara baixa a bola um pouco você tá bem aí para esse negócio de toda hora aí tomar cartão ontem ele não tomou cartão é porque não tava né é só faltava né o que você sabe só faltava ele não tomou cartão tomou cartão em casa o que você tem de informação do São Paulo você que é o setorista da Rádio Bandeirantes dos Donos da Bola né o que você tem de informação e a opinião também sua de Palmeiras, Botafogo e aí o São Paulo vindo acho que tá em sexto colocado o São Paulo se eu não tiver errado e acho que não tô é o São Paulo nos últimos anos ficou muito distante dessa zona de Libertadores né então já é uma uma coisa boa mesmo que o São Paulo acho que não vai brigar de fato pelo título do Campeonato Brasileiro só um detalhe sobre o jogo de ontem que me chamou a atenção você tava lá que eu tava vendo filho tava fazendo jogo na rádio que eu queria tu tava devendo lá a estatura dos jogadores do Botafogo quase dois médios de altura o alto verdade o zagueiro Barbosa o Bastos o Marlon Freitas o Cuiabano só jogador o John nem precisa falar o goleiro o Luiz Henrique o Luiz Henrique que monstro o que é o Luiz Henrique é difícil saíram dois altos o Júnior Santos também é alto o Eduardo também é alto o Eduardo também é alto exatamente então assim é um time vai ser difícil pegar esse Botafogo no Campeonato Brasileiro se continuar nessa nessa boa fase acho que tirando aquele peso um pouco do que aconteceu no ano passado rapidinho sobre o jogo do Palmeiras e Fluminense foi um jogo horroroso né foi bom pro Fluminense porque o Fluminense ganhou então beleza mas assim o futebol que o Palmeiras apresentou ontem eu achei decepcionante até porque já é um time reforçado eu sou um comentarista mais ou menos mas tá tudo bem aí tem um comentarista ontem que eu não vou falar o nome aí tava 0x0 o Fluminense fez o gol aí veio o cara narrou tudo voltou pra ele eu sabia que o Fluminense tava mais perto do gol é muito legal né e aí o Palmeiras é verdade que o Palmeiras não vem de uma semana boa com relação às notícias do departamento médico são muitas lesões só com relação ao São Paulo em formação é o Paul o Paul Rodrigues né que é o o Paul Fernandes desculpa que é o jogador do do Boca Juniors que o São Paulo tá interessado é o Galopo pode ir pro Boca Juniors numa troca aí com com esse meio argentino 32 anos é um pedido do próprio Zubeldia e o São Paulo só aguarda um acerto entre o Atlético Mineiro e o Lemos pra anunciar o zagueiro como reforço aí pra sequência da temporada e sobre o Rames Rodrigues é uma questão de tempo aí é uma rescisão amigável né o São Paulo deve 11 milhões paga os 10 paga e fica tudo amigável paga e tudo bem começou o ano e você ainda está com o seu carro irmão com a sua moto com o seu carro Lucas também falando Arnaldo e no final do jogo a torcida aplaudiu o time de pé que é raro né aplaudiu de pé o time é raro quando o time não vence em casa mas foi um jogo muito bom dos dois lados é o Botafogo muito forte muito muito forte mesmo e o São Paulo conseguiu esse empate quase ganhou a partida e aí a torcida até reconheceu esse esforço essa palavra que ele falou o Cuberas todo treinador ou auxiliar ou argentino fala e às vezes ele é meio abstrato protagonismo a ideia o Crespo falava o Zubeldia fala os auxiliares do time ser protagonista de um jogo o que que é? é você comandar as ações isso o São Paulo faz hoje contra qualquer time seja o líder do campeonato seja o lanterno do campeonato mas tem uma questão aí que faz a diferença entre uma equipe pronta e uma equipe em formação que é o foco o empenho a concentração como disse o Vessoni para jogos mais difíceis esse time do São Paulo é um time que se concentra e joga mais contra adversários mais fortes isso não é da eras o Zubeldia vem de antes e ontem foi de novo assim curiosamente o Marcinho falou tanto de resultado e desempenho o São Paulo ontem jogou pra caramba mas não ganhou e o que importa agora é resultado pra tabela foi péssimo o empate né é na rodada de ontem ser o Flamengo ou ser o São Paulo é praticamente mas lembra que eu falei se ganha do Juventude ou um quadro hoje o mesmo quatro pontos será outra visão da coisa mas por que não ganha do Juventude porque não tem o mesmo envolvimento de um jogo grande né é uma dispersa vai ser outro time claro que muito desvalgado assim como uma virada contra o Vasco né isso o Cuiabá em casa a mobilização do São Paulo é outra e acho que na partida de ontem a atuação coletiva do São Paulo foi excelente e curiosamente o time errou mais do que vem errando defensivamente e ofensivamente então ele entregou o segundo gol pro Botafogo na saída de bola errada do Igor Vinícius errar contra o Botafogo hoje em dia errar numa saída de bola o Bacini falou da outra característica de Palmeiras e Botafogo errar contra o Botafogo é quase fatal hoje e o São Paulo perdeu uma vez com o Ferreirinha e outra com o Luciano dois gols feitos com o goleiro deitado né resume um pouco o erro à frente e o erro atrás agora coletivamente o São Paulo amassou o Botafogo sobretudo no segundo tempo amassou e amassou é difícil amassar o Botafogo porque sobretudo o Botafogo é muito forte fisicamente e o São Paulo que tem uma questão aí pra lidar o São Paulo também tá numa frente tripla mas ele não tá disputando o título brasileiro e ele não tem nas Copas a dificuldade teórica que o Palmeiras tem por exemplo ou que o Botafogo tem por exemplo né ele tem o Goiás na Copa do Brasil e o Nacional na Libertadores é a minha grande questão daqui pra frente é como o São Paulo vai lidar com a frente tripla já que está gastando não tem minutagem no São Paulo não tem tem um time titular evidente que tá jogando bem mesmo sem o Alisson jogou bem ah não porque não sei o que sem o Alisson o São Paulo fez uma das melhores atuações do ano sem o Alisson sem o Pablo Maia né com o 4-2-4 com o Ferreira com o Lucas de ponta mas ele não é ponta na verdade ele é meia direito o São Paulo fez um acho que um grande jogo é claro que você tem que olhar o outro lado o Botafogo ele se adaptou ao São Paulo o Arturo Jorge ele não foi no 4-2-4 contra o São Paulo no Munumbi com 50 mil senão ele ia morrer então ele foi com três volantes e no erro do São Paulo ele teve o jogo nas mãos quando ele tenta arriscar ir pro 4-2-4 ele quase perdeu o jogo aí foi o momento que o São Paulo perdeu os dois gols ele foi pro 4-2-4 e aí só um detalhe a gente fala de opção mercado volante a distinção entre São Paulo e Botafogo hoje é a seguinte o Botafogo jogou com três volantes Marlon que o São Paulo queria foi pro Botafogo Gregory que o São Paulo queria foi pro Botafogo e Tietê que já foi do São Paulo no banco ele tinha o Allan que veio do Nápoles da Itália e o Danilo Barbosa o Botafogo tinha cinco volantes de bom nível pra jogar o São Paulo tinha um e meio e tem uma declaração do Arthur Jorge interessante que ele fala ó eu gosto de trabalhar com dois por posição mas eu tenho que me adaptar ao modelo pois é é o modelo brasileiro frente e triplo agora eu acho assim como o São Paulo teve duas lesões muito graves que tiraram dois caras do ano Pablo Maio Alisson o Botafogo também teve duas lesões muito graves parecidas a do Eduardo e a do Júnior Santos esses dois jogadores podem minar as chances do Botafogo na frente e tripla são dois jogadores muito bons e diferentes que fazem falta na parte ofensiva ontem fizeram o Tiquinho fez um jogo bom o Luiz Henrique fez um jogo soberbo o Luiz Henrique é um jogador que a gente fica falando o Luiz Henrique vem pra voltar o Luiz Henrique é um jogador hoje de padrão europeu alto nível 20 milhões de euros pois é o cara é um jogador jogador de Europa jogador no Brasil é mas mesmo assim mesmo não tendo um jogador desse nível o melhor jogador de São Paulo tem 30 e poucos anos que é o Lucas hoje o Luiz Henrique tem 25 o São Paulo deu a impressão de que contra esses times mais fortes ele pode encarar ele tem condição de encarar desde que essa estratégia mas eu não consigo imaginar um mesmo time do São Paulo jogando agora pra mim é o jogo da temporada e o Palmeiras que era o nosso assunto anterior já ensinou isso o jogo em Fortaleza sempre é o jogo divisor de águas da temporada como é que você vai pra Fortaleza é a distância maior é o gramado mais exigente é o time mais chato de jogar é um desgaste gigantesco o que você vai fazer em Fortaleza antes do Mata Mar o Palmeiras foi fazer uma estratégia específica contra o Fortaleza 3x0 para o Fortaleza voltou sem resultado com desgaste com machucado esse é um jogo importante o que vai fazer o Rubel Dia de volta ao banco vai repetir essa turma por enquanto ele só está trocando quem está suspenso ou machucado então o Lucas foi suspenso ufa vai descansar porque só assim então não vejo como o São Paulo ele dá com três frentes com um time só ou se reforça e é o time que mais demorou a ir no mercado chegou o Bahia o volante eu chamo de Bahia porque ele começou com um Bahia e era assim na categoria não é reforço é reposição reposição porque você tem dois fora da temporada então o São Paulo está muito devagar no mercado para quem está em frente e tripla eu não estou comparando com Botafogo Flamengo e Palmeiras eu estou comparando com o que é o campeonato do São Paulo brasileiro Cruzeiro Fortaleza Bahia esse é o campeonato do São Paulo o Fluminense tem menos dinheiro que o São Paulo e trouxe reforços pois é já jogando já definindo coisa então acho que essa é a questão a partir do sábado o que fazer com a frente e tripla normalmente nesse período da temporada nas temporadas passadas com essa gestão o São Paulo foi para as copas certo largou o brasileiro foi para as copas a diferença é que dessa vez na primeira vez nessa gestão ele está entre os seis primeiros colocados a outra vez ele já estava em décimo primeiro décimo segundo décimo terceiro ela é mais fácil largar e a liberta é e a libertadores agora não é sul-americana é liberta então veremos que vai ser daqui para frente em termos de opção a sugestão do Gustavo Aleixo aqui é São Paulo deveria poupar para o jogo de Fortaleza jogo importante é terça-feira que é contra o Goiás jogo de ida no Morumbi não tem a menor dúvida da Copa do Brasil o Massa assim como no Palmeiras que a torcida escolhe lá o Rony o Marcos Rocha no São Paulo é ontem foi o Igor Vinícius o Elton e o Luciano e o Bobadilha e o Bobadilha esses caras não podem jogar tem que jogar eu só faço uma ponderação como a entrada do Caleri melhora o jogo do Bobadilha do Elton Igor Vinícius todo mundo todo mundo joga melhor quando o Caleri está em campo mas enfim isso tem um motivo a torcida pegando no pé de alguns jogadores ontem mas acho que isso merece um debate em um programa inteiro quando tiver duas horas porque tem muita coisa para a gente falar e acho que a gente tem o Vessone também nós quatro estamos aprendendo muito com internet com nossos canais raízes que se você sucumbir a isso não tem time para pôr em campo entendeu cadê o outro cadê o fulano esse não presta aquele não vai antes não anda cara quando o Luciano entra e decide um jogo os caras fazem o que pegam no pé de outro então cara é uma escolha a escolha é sua só não me peça para ir junto porque opa parei não dá senão vai ter que ter um elenco com 70 jogadores e o tribunal da internet é diferente do tribunal do estádio cada vez mais diferente isso não tem discussão é um negócio brutal a diferença mas é bom que todo mundo está sentindo isso na pele porque gente isso aqui não é a Espanha não é não é e não vai ser pode tirar seu cavalinho da chuva se quiser se já brigou com o Mauro se quiser brigar comigo também então assim não é não vai ser não é jogo você não vai jogar contra o Fluminense com 50 mil em casa restreando o zagueiro o time com técnico novo e achar que você vai passear com a prancha de surf boinha de girafinha que nem eu vou para a praia então não adianta pedir troca 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 então se eu falar um negócio errado aqui ou arrumar uma treta com os meus três amanhã troca ou massa põe outro põe outro tira o Arnaldo põe o Vessoni põe outro não adianta daqui três meses o programa não tem identidade é isso então tá aí pessoal foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o empate entre São Paulo e Botafogo próximo compromisso do fogão será no sábado contra o Cruzeiro no Newton Santos gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro